Oi gente, eu queria avisar que por enquanto eu só estou tendo vídeo uma vez por semana às quartas-feiras, porque eu ando com o meu tempo meio corridinho, mas assim que tudo se regularizar eu volto a ter mais vídeos três vezes por semana, tá? Hoje eu vou dar umas dicas maravilhosas pra vocês, dicas de organização como organizar algumas coisas da sua casa com o que você tem em casa então a primeira dica que eu vou dar é uma dica bem simples que eu vi na internet e eu resolvi fazer pra mim também garrafa pet, cortei, coloquei aqui na beiradinha um papel contact pra ela não ficar afiada e pra que serve isso? Pra guardar chinelos porque pense numa coisa difícil de organizar, é um monte de chinelo eu cortei várias garrafas e coloquei as, os meus, minhas sandálias, meus chinelos, tudo numa prateleira lá no meu closet, fica fácil, não acumula poeira e ainda consegui dar uso pra um monte de garrafa pet que eu tinha aqui então é bem simples, você pega uma garrafa pet, corta depois faz um acabamentozinho com papel contact porque pra ele não ficar cortante e pode fazer quantos você quiser dá pra colocar sandálias ou sapatilhas coloque sempre assim fundo com fundo como é avesso não, solado com solado pra evitar que suje e fica muito legal eu fiz várias e estou guardando meus chinelos assim estou adorando uma outra dica que eu vou dar pra vocês é uma dica super simples pra quem tem muita miudeza em casa sabe? essas caixinhas transparentes que vendem em tudo que é lugar eu guardo meus parafusos assim vou mostrar eu guardo meus parafusos nessas caixinhas eu separo tudo por tamanho e por tipo e em cada lugar eu coloco um tamanho de parafuso diferente então essas caixinhas elas são ótimas para organizar miudezas e eu estou falando aqui de parafuso mas pode servir para um monte de coisa para bucha aqui ó nessa aqui eu coloco as buchas separo por tamanho difícil de mostrar esse negócio assim hein gente vamos ver se eu faço sem derrubar tudo as buchas por tamanho dá para você organizar botões tudo que é miudeza que você tem na sua casa uma outra dica que eu vou dar é caneta lápis que as vezes a gente fica sem saber onde fia tanto vou mostrar para vocês o que eu fiz peguei uma bandeja e algumas canecas e organizo meus lápis minhas canetas meu hidrocor tudo em xícara então xícara é um se você tem bastante é excelente para você organizar canetas se você não tiver xícara você pode usar copos eu também uso copos e nesse aqui eu coloco dentro do baú e organizo todos os meus lápis você pode usar no baú você pode usar numa bandeja porque fica fácil as vezes de você arrumar tá a quarta dica é o seguinte como organizar tubos de linha eu tinha esse grande problema aqui porque eu tinha um monte de linha e olha o que eu fiz para mim uma caixa organizadora de linha como foi que eu fiz essa caixa eu peguei uma placa de isopor mais ou menos de um dedo de altura coloquei no fundo dessa caixa e depois por cima do isopor eu forrei com papel contact e aí o que eu fiz eu enfiei palitinhos vou tirar eu enfiei palitinhos de churrasco que eu cortei nos lugares e aí eu guardo todas as minhas linhas assim fica bem fácil não fica tudo embolado fica fácil de achar a cor pronto aí eu guardo essa caixa assim e fica super 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 fácil para você organizar as suas linhas e a última dica de hoje é uma dica que eu achei maravilhosa vou mostrar para vocês um organizador de colar feito de um cabide gente super simples para fazer isso se você não tiver um cabide com essa parte aqui larguinha oi você pode usar uma madeirinha também comprei esses ganchinhos aqui furei o cabide coloquei cada um e aí dá para pendurar os colares e aí você pode pendurar em qualquer lugar do seu closet ou do seu guarda-roupa na porta do seu guarda-roupa se você tiver closet em qualquer parede e fica super legal os colares não embaralham e fica bonito também e é super super fácil de fazer se você não tiver um cabide assim você pode usar um pedaço de madeira e você pode comprar um gancho assim maior pegar de um cabide antigo e colocar na madeira eu estava gravando e a bateria descarregou eu nem vi me empolgo nem preste atenção nas coisas e agora eu estava editando o vídeo vi que não tinha um final voltei para cá para gravar de novo para me despedir de vocês quero pedir desculpas pelo barulho que estava anterior mas estava muito quente eu tive que ligar o ventilador gente, precisamos de um ventilador super silencioso acho que deu para vocês verem que eu estava com esse aqui tudo suado porque estava muito, muito quente mas eu prometo que nos próximos vou tentar fazer sem tanto ruído porque é muito chato assistir vídeo assim com ruído mas espero que você não deixe de clicar em curtir porque estava com esses ruidozinhos compartilhe nas suas redes sociais e quero falar uma coisa para vocês eu estou faltando pouquinho para fechar 20 mil seguidores aqui no youtube e quando eu tiver 20 mil seguidores vou soltar um vídeo com aqueles que vocês vão amar está muito divertido está muito bacana então é isso clique em curtir beijinho para vocês e até a próxima quarta